Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse curso, certo? Curso Formação e Vendas, tá bom? Então, assim, a princípio eu vou me apresentar, vou mostrar o que é que a gente vai estudar nesse curso, nós vamos conversar um pouco aqui sobre ele e na próxima aula a gente continua as aulas, tá bom? Realmente introduzindo e iniciando os assuntos necessários do curso, certo? Então, assim, eu me chamo Paulo Anderson, tá? Sou professor universitário, professor de cursos profissionalizantes, tanto no presencial como no online, certo? Minha formação é administração de empresas, pós-gradora de psicologia organizacional, discente em filosofia, ou seja, estou fazendo licenciatura em filosofia para unir esse conhecimento, certo? Também tenho o curso de docência do ensino superior, tá? Eu vou estar aqui com você hoje nesse curso. Eu também atuo como consultor empresarial, então essa questão de vendas está no meu dia-a-dia, certo? E precisa estar no seu dia-a-dia, porque vendas é fundamental para qualquer profissional, né? Porque a gente vende produtos, vende serviços, então o domínio das ferramentas, o domínio dos conceitos é fundamental para qualquer profissional, tá bom? Então, por exemplo, você se torna um consultor empresarial, você precisa saber de vendas para você vender o seu produto, porque não é você ser muito bom, você entorcei e geriu a empresa, eu sei muito bem mexer com marketing digital. E a venda, e para você chegar no cliente, chegar em um lead, em um prospect, converter aquele indivíduo em cliente, então esse é o desafio, esse é o processo, certo? Então, aqui nesse curso é uma formação, então você vai se formar em vendas, a gente vai ver todos os aspectos necessários para você ser um profissional em vendas de sucesso, tanto como consultor, tanto como vendedor, tanto como gestor, como supervisor, como gerente de vendas, enfim, tá? Toda a parte das vendas em si, certo? Então, aqui nós vamos ver o plano de ação para atingir as metas, que é fundamental para qualquer equipe, saber estipular, criar, acompanhar as metas, criar o plano de ação, certo? Prospecção, negociação, que é fundamental, né? Existe o cliente que já fecha no primeiro contato, tem clientes que precisam de uma negociação, dependendo do produto ou do serviço, ou do valor do produto ou do serviço, é uma negociação mais prolongada. Como liderar a gestão de time de vendas, então assim, esse curso não vai ser propriamente você se tornar um vendedor, certo? E sim ter uma visão ampla para você também ser um gestor. Então, por exemplo, liderar time de vendas. Então, esse módulo é justamente para você saber liderar time de vendas, ou seja, se tornar um gestor, se tornar um supervisor, certo? CRM, gestão de relacionamento com cliente, estratégias de vendas, planejamento de venda, recrutamento de time, certo? Tratégias de mercado, marketing. Então, esses são todos os aspectos, todos os conteúdos, os módulos que nós vamos conversar e trabalhar aqui nesse curso, certo? Além disso, vai estar para download esse material que a gente vai trabalhar e algumas ferramentas, tipo análise SWOT, algumas ferramentas que a gente vai estudar mais à frente, que você já pode trabalhar e colocar as informações que você possui e já utilizar essas ferramentas, tá bom? Então, um abraço, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A gente já se vê na próxima aula, já trabalhando o conceito e a introdução sobre o curso, tá bom? Um abraço e até já, já. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas 29 de novembro. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.